A-A-A-A-A-A Será lá, será lá, é o outro Será lá, será lá, é o outro Será lá, será lá, será lá, será lá, é o outro Será lá, será lá, será lá, será lá, é o outro Será lá, será lá, será lá, será lá Será lá, será lá, será lá Será lá, será lá, será lá, será lá, será lá É o outro A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintal